Foi realizado em Governador Valadares o Procon na Praça, tudo para celebrar o Dia do Consumidor. Os consumidores tiveram a oportunidade de receber orientações e esclarecer dúvidas. Em comemoração ao Dia do Consumidor, o Procon de Governador Valadares realizou um evento na Praça dos Pioneiros, no centro da cidade. Durante a programação, os profissionais esclarecem dúvidas jurídicas, agendamento para aberturas de processo e recebem denúncias. No evento aqui do Procon na Praça, que tem esse intuito de aproximar o Procon da população, é trazer até a população as informações referentes à relação de consumo. Nós vamos oferecer aqui atendimento jurídico, esclarecimento de dúvidas, teremos a equipe da saúde com aferição de pressão arterial e até medição de glicose. Caroline destaca que as denúncias mais comuns estão relacionadas à perca de comandos em estabelecimentos e compras online. Nós temos o recorde de reclamação com telefonia, mas ultimamente também o consumidor vai ao Procon procurar saber dos seus direitos. Por exemplo, eles têm dúvida com relação à comanda, se acontecer de estar em algum bar, algum restaurante e o consumidor perder a comanda. Se eles são obrigados a pagarem, por exemplo, multa por ter perdido esse controle do consumo. Porém, essa multa que é aplicada, porventura, foi aplicada pelos fornecedores, essa multa é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque quem tem que ter o controle do que foi consumido é o fornecedor. Outra dúvida muito recorrente é em relação ao prazo de entrega ou troca de produto. O consumidor, quando ele realiza uma compra online, ele tem o direito do arrependimento. Esse direito do arrependimento é sete dias após receber o produto na sua residência. Se o consumidor recebeu o produto e não deseja mais ter posse do produto, ele pode devolver. Porém, tem que ficar muito atento com essa questão, que o direito do arrependimento não abrange compras realizadas dentro da loja física. Esse direito é só com compras online. Karine comprou um produto pela internet. Recebeu a mercadoria de outra pessoa. A empreendedora aproveitou o evento para esclarecer todas as dúvidas. Aqui com o Procon, eu vim tirar dúvidas a respeito de como proceder, o prazo que o vendedor tem para resolver a questão, até onde eu tenho que me envolver ou não nessa questão. E já deixei agendada uma reunião com eles para semana que vem. Em 2021, foram registradas 1.890 aberturas de processos. De acordo com a coordenadora do Procon, este número é indício de que os consumidores estão cientes sobre os respectivos direitos. O consumidor cada vez mais tem acesso aos seus direitos, eles têm acesso a informações e com isso eles buscam o órgão do Procon que tenha esse intuito de defendê-los nas causas consumiristas. Anderson Teodoro também teve problemas com compras online. Queria devolver o produto dentro do prazo, mas não conseguiu. O vigilante, atento às informações do panfleto, teve conhecimento dos direitos e sabe o que vai fazer a partir de agora. Eles deixaram passar o prazo de sete dias para não querer receber o produto novamente. Aí eu deixei isso levar pelas condições de acerto conjugal entre eu e a empresa. E o senhor não sabia que o senhor tinha o direito de devolver nesses sete dias? Não, não sabia. Agora eu estou sabendo. A entrevista agora aqui, vendo aqui o panfleto, eu posso agora adicionar até um advogado meu para requerer ou devolver o procedimento e receber o dinheiro que eu coloquei.